Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Pugnace aqui no canal O Bel Joga GX Estou aqui ao meu lado, o B do Zagique Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo Isso aí galera, deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal Ai, que nossa, que rápido Galera, é o seguinte, hoje vamos tomar uma das criaturas que vocês pediram bastante Depois do estralardaz que a gente fez Eu tava dando uma olhada lá na mesa como é que faz pra fazer os bosses, galera E a gente vai ter que matar todos, tá, também E alguns tem que fazer sacrifício Então hoje nós estaremos domando a Manticora, tá E matando o Teardhtrike, que é um outro boss E no próximo vídeo a gente doma e mata outro E assim a gente vai indo, porque a gente precisa aqui de todas essas energias Aqui até é a energia do Indominus, galera Que morreu aqui na água, morto por um tubarão, tá galera Então, estoura o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, tá galera E não esquece aí, quer jogar nesse servidor aí, basta virar membro no canal da Medusa Membro Boladeira, tá galera Ó, pega as minhas energias aí dentro do bicho aí Energia? Só tenho duas, mas tá bom Tá, beleza, eu vou levar depois pra mesa Porque a gente vai precisar uma de cada Só que pra cada boss é uma de cada A gente vai conseguir invocar os bosta amáveis, gente Tipo... Gabriel, o que que é essa bola aqui que fica voando? Eu não sei, não sei o que você faz Já tentei matar, não deu nada diferente É pra dar dica, eu acho, sei lá o que faz isso aí Aí eu vou aqui com o Dodorrex pra agrar ele pra Medusa fazer ele deitar, tá meu anjo? Então vamos lá, vou aqui vim com a Mantícora Que está aqui sobre as águas, gente Não sei porquê, mas ela tá aqui Doze mil de dano Tava por aqui, gente Agora, deixa eu ver Mantícora Tá me chamando se ela não tá entrando dentro d'água, gente Vou dizer bem a moral Que eu tô achando que a Mantícora tá entrando até dentro d'água, galera Deixa eu olhar aqui no meu... No meu super... Olha lá, onde é que ela tá, meu anjo? Que viagem? Que viagem é essa? Ela tem um milhão, olha Como é que eu vou chegar ali? Eu vou lá Eu vou ter que... É, eu venho aqui e bati nela agora Achei que ela tava voando, ela tá aqui embaixo Vou dar um tirinho nela, pera aí Não dá muito dano, não E aí, filho? Opa, tá subindo, tá subindo, tá subindo Ó Olha que bugada, galera Eu não tô acertando ela, Bel Não? Deixa eu ver se eu consigo atirar de cima dele Pera aí que eu acho que eu consigo atirar de cima dele, gente Deixa eu ver se ele para aqui Aí, eu consigo atirar de cima dele, ó Olha que viagem, gente É, a minha tá aqui embaixo, Bel É? Ah, então ela tá bugada mesmo Deixa eu ver Ó, eu comi e tá tudo bem, ela tá bugada mesmo É? Uhum Olha aí, gente Que viagem Onde é que será que ela está, então? Não consegue Ó, agora parece que ela voltou, ó Pra algum lugar Aqui, ó Tá dentro da água Ah, agora ela tá batendo aí, ó Tá batendo aí agora Acho que ela saiu Isso Boa, boa Vou trazer ela pra cá agora Não acertei ela ainda Agora Acertou sim, deu Cuida, cuida Ela vai morrer Acertei? Não, ela vai Acertou, acho que pelo torpor Não, não Acertei, não Mas ela vai morrer pra esses bichos na água Ela já tá com pouca vida Não sei o que tá acontecendo aqui embaixo, gente E o pior é que as duas estão aqui Eu dei o peito nos bichos Aí, ó Ah, recuperou a vida já Tá bem bugada, gente Ela tá aí com 51k Ela doma com... Pode ser derrubada Pra ser tamada Ela... Ah, morreu Não, ela não morreu Ah, aqui deu um barulho Deu um... Ah, tá Tô vendo a vida de outro bicho Eu olhei errado Ih, ela me acertou aqui, ó Que isso, amor? Ah, Deus Nossa, ela tá batalhando com um peixe aqui Tentando agrar ela Mas tá difícil Tá, tá Tem alguma coisa dando dano... Ué, dando amarelo Dando amarelo É algum bicho batendo Pois é Em mim, será? Ela tá aí atirando umas coisas Mas ela não vem, gente Olha que bicho bugado, galera Que bicho bugado Vem cá, vem cá, bicha Vai ver o que eu vou fazer Vou a pé Olha, ela tá bem louca, gente Eu sei o que tá acontecendo aqui Eu tô tentando chegar aí Eu vou parar de arme Arque sendo arque Vem mim Dá tela em mim Tá chegando Aí, galera Meu Deus Ih, parece que é esse bicho aqui Que tá bugadão, gente E parece ser... Eu derrubei os outros O pingue tá normal É só nessa área aqui, galera Olha que viagem, galera Esse mod tem um sério problema de respaldo Aí, acertei Boa Agora vem minha Agora vem minha Vou levar ela pra fora d'água aqui Tô levando ela pra fora d'água Tem uma trap ali, ó Tá vendo Tô vendo Ah, meu O que? Bicho, voa Caraca Nossa, que ela me deu um dano aqui Me deu um torpor louco Calma, meu anjo Abel, eu tô voando Calma Beleza Aí, agora você tem que baixar ela, né? É, agora é mais difícil Quer saber, ó Vem Só vem em mim, bichão Só vem em isso Boa Toma Toma Ah, morri Deitei Nossa senhora Mas dá umas porradas Que ela vai durar Ela já tá quase dormindo Mais uma Vai dormir, vai dormir Vai dormir Uh Nossa, que bicho forte Vai dormir, meu anjo Vai dormir Aí Ai, ai, ai Nossa Bom, a vantagem do bichinho é que ele Marca ela Ela caiu? Não sei Não, mas é Não sei Nossa, quanta coisa você deitou lá É, eu derrubbei tudo e Não, ela não caiu Falta um pouquinho Nossa, gente Pior que eu não vou conseguir lá na medusa Já morri Ela morreu É, vou pegar minhas coisitas E vou tentar ir aonde? Vou tentar ir lá, não é que era perto Era perto 50 e 50 É, perto de 50 e 50 A gente é aqui Acho que foi mais perto que eu consegui ir Nossa, gente Espero só que não matem elas Nossos bichos, galera Você colocou pra puxar o escorpião? O escorpião? Acho que não sei Dá uma olhadinha aí Dino inconsciente Não posso puxar ele Saber que ele bate até inconsciente Ele é bugado Mesmo eleitado, ele bate nas criaturas Ah, eu vi você falando Ah, aqui, galera Vamos botar aqui, então Agora eu vou lá Porque não vai ser difícil, não É aqui, ó 50 e 50, gente Falta um pouquinho Tomei a balinha É, já deve ter subido Tô vendo ela, tô vendo ela Tô vendo ela Ela ficou Ela tá dando 10 mil de dano nele Nossa, ó Deixa eu tentar Se eu der mais uma porrada nela Ela vai, galera Olha lá Olha, ele tá batendo lá Olha lá, tá batendo nela Meu Deus Ele vai desmaiar ela Tenho certeza Desmaiou, desmaiou Desmaiou Desmaiou? Vai desmaiar Vai desmaiar Guardar ele? Guarda ele, guarda ele Vou tentar bater nela É, vou dar um dar nela Que já era Guarda ele Guardou, boa, meu anjo Acertou Tá aqui Não tá lá em casa Galera Meu Deus A doma mais louca Vou botar aqui Já domada Que coisa mais linda Meu, olha que coisa Olha aí pra mim Deixa eu fazer uma foto disso aqui E eu acho que pode fazer O negócio tá dentro da terra A meio bizarro Achei pra trás aí, ó Ó, bichão Aí Meu Deus Agora Agora Meu Deus Olha o barulho dela Agora você tem que usar ela Pra matar as outras Eu quero só ver o Qual é o dano dela Que ela dá de launch Esse aí eu acho que dá Já bom o negócio de puxar ela Nossa, já matou Meu Ah não, 7 mil de dano Não é tanto não Ó lá vem vindo os bichão É Ah, tem que tá voando Pra dar o rabado Eu lembrei Acho que é Ah, é exatamente Voando Que ela dá o poder De De torpor Bom, ela tá com 3 milhões de vida Caraca Ah, eu trouxe a cela T2 dela, ó Que é uma cela mais forte ainda 150 É Meu, então o bicho é quase mortal Agora a gente ficou de matar O Tear de Trike, meu anjo O Tear de Trike Tá Lá do outro lado Lá Você tá com o voador aí? Não Deixa eu te dar o Dodorrex aqui Você me encontra Ah, você tá de giga Eu tô de giga Andando pra lá e pra cá Tá Drop verde aqui O Trike tá aqui É, eu vou chegar lá então Aí você dá a tela em mim Porque Lá a gente tem que matar um boss Daí, galera Pelo jeito ela não dá muito dano Mas ela parece ser muito boa Pro torpor, gente Então vamos ver qual é que é A vida dela é ótima Tanquezão Imagina imprintadaço, galera Tinha que ter mais uma por ali Mas sabe como é, né, gente O bicho já tava bugado dentro d'água Estranho demais Deixa eu ver se eu acho aqui agora O third trike Tá Mais pra cá Esse third trike Eu nem sabia que existia, galera Você tava vendo a lista de bosses Aí É por aqui que ele vai tá Mas ele não é tão difícil não Acho Ó, tô ouvindo barulho Tá Tô ouvindo a musiquinha Eu acho que é o aumento da água, não? Não, não, não Tô ouvindo a musiquinha dele já aqui Tan, tan Dentro d'água é o Kraken, gente Que é um outro boss Que a gente não viu ainda também Eu tô ouvindo a musiquinha dele aqui já Aqui, achei ele mesmo Já tá aqui, ó Ah, que legal Ele tem 43 milhões de vida Então bora botar aí o pinguim E depois a gente testa esse cara aqui também Deixa eu Deixa eu ver se ela dá torpor, gente É do C? Eu não lembro que ela dá torpor Não, isso aqui dá dano Ah, deu torpor sim, ó É, mas deu torpor Mas matou quase 40k, ó Talvez deu torpor, gente Mas O X também joga uma gosminha O X joga um veneninho, ó É, é o C Só que dá muito dano Mas a gente quer matar, não? É, mas dá muito dano para domar Mas não muito dano para o boss, entende? Sério que você tá no céu? Sim Meu Deus Deixa eu trocar pelo pinguim, gente Que isso aqui não vai dar para ajudar Olha aí, ó Vou pôr um pouquinho aqui Põe a expulsão no meu bicho Ah, põe sim Espera um pouquinho Parece ser bom para domar, galera Vamos lá Vamos matar o bichinho que a gente precisa ali E aí depois a gente já testa ela para domar alguma coisa Deixa eu pegar o meu pinguim Ah, deixei ele em casa Não, tá aqui Tinha deixado ele em casa Não tem nada de bom, né, gente? Deixa eu ver A cela só que eu vou levar Pronto, manche? Dá a poção Ah, é Não esqueça isso Aqui Vou botar a metade que eu tenho Cadê a perninha dele, gente? Espera aí Pronto Vou botar no slot 1 aí que já era Só alegria Agora eu vou matar aquele cara aqui Vem aqui, manche Vem aqui Se eu não tinha visto ainda Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, pã, pã Bora, bora Ai, que fofo Olha aí, galera Meu Deus Ele invocou Ele invoca um strike Galera Olha que da hora Caraca Olha a tapejara Tá vendo o dano louco aí Você viu a vida da tapejara? Ah, tapejara de fogo Nem vi 140 milhões Meu Deus Cadê ele? Seu, como é que tá o dano aí? Vamos dar dano nele aí, galera Vamos dar bala nele 19 milhões Mulher, bala nele, bala nele, galera Bala nele, bala nele Nossa, tem um strike aqui me atacando agora Tá em mim, tá em mim Caraca Vai morrer Vai morrer, vai morrer, galera Vai morrer Vai morrer Vai, 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 vai Vai Morreu Morreu Caramba, gente Beleza, gente Balinha Que eu tô já lotado de bala Olha o que que tem aqui atrás Olha que parada O Marcão Marcão, olha teu macacão aqui Marcão Tem vergonha na cara, né Marcão? Ele tá com uma espada louca aqui Tá com duas espadas É, é o que eu te falei Esse giro, uma coisa assim Ah, deve ser uma espada especial Beleza Deixa eu ver Não olhei as coisas que veio Vamos ver o que veio, galera É Ah, veio a cela do trike, ó Veio a cela do... Não, da mantícora Veio uma cela Mais uma cela É, veio uma cela do Broodmother Que a gente não domou ainda também É, veio o troféu dele Veio... Ah, um... Quer usar, meu anjo? É um elmo de trike Como assim? É um elmo especial Eu quero Pega ele, pega ele Ah, e veio uma arma 595 Mas a gente já tinha E aqui é o que? A cela do... Do Weaver também, galera É... Veio aqui também uma energia dele Ah não, não quero não Por que não? Olha pra mim Preço cão Ah, mas protege pra caramba aí, ó É teu Não pega o meu Eu tô sem capacete, na moral Certeza? Esse é especial, meu anjo Todo seu Eu vou usar Vou usar Porque é bônus, né, galera? É ascendente isso aqui Não tem problema nenhum Tu pode tirar ele, meu anjo Pode usar assim... Ali Tá difícil Tá difícil Aqui parece uma skin Nossa senhora O que que ela dá de bônus? Ah... Visão Embaixo d'água E tempestade Devolver Quer pegar, meu anjo? Se tirar ele da cabeça Acho que... Some, ó Pois eu pego outro pra meu Pra meu Nossa E pior que eu tinha só um desse, galera Desse strike aí Eu queria procurar mais E a gente matou Beleza Olha aqui quem upou Você Filhote de gramunhão Seu pá Vamos testar agora o torpor do nosso bichinho que a gente tomou Vamos ver se a cela que dropou é melhor Ah... Ela não... E o strike A gente matou ele E daí? Vamos matar ele Não, vamos matar ele hoje E nos próximos episódios A gente doma ele também Porque não tem mais Esse era o único que tinha, na verdade Aí a gente vai Porque a gente precisa matar, galera E domar E, pelo que eu vi Tem que sacrificar um Em algum Um dos rituais Então, provavelmente A gente vai ter que domar mais, galera É... E... Matar Domar mais e matar outros Então, é É um farm de boss, na verdade A gente tem que fazer, tá, galera? Tanto domando Eles Quanto tamando Mas, então, a gente vai fazendo Que nem eu disse Realmente, quando a gente estiver voltando A gente faz uma live Matando vários deles Domando outros Pra poder fazer filhote e sacrificar, né, gente? Eu não quero sacrificar A criatura que eu tenho é só uma Até porque a gente pode precisar Pra outras coisas, ó Vamos ver aqui, ó 800 caras de torpor Mas acho que isso aqui vai num... Dá um tirão nela aí Acertar, né, Abel? Caiu os espinhos Não acertei, eu acho Deu por por? Deu... Deu Ah... 388 388 Várias coisas A distância, né, galera? Principalmente criaturas que estejam no chão Mas as criaturas que a gente já... Já tamou Acho que as mais difíceis já foram tamadas Acho que era o Gigano, na verdade O Gigano, até agora, foi a criatura tamável Mais difícil que teve aqui Além, claro, daí da... Dessas que a gente vai ter que invocar Ó, daí tem os Pugnacea Mac Aqui, ó, meu anjo Que nem esse aqui, ó É, eu tô procurando aqui Esses aqui a gente vai ter que matar Pra gente, é... Pegar a BP deles Abel O que é? Que mal do The Weaver, 980 Ah, é Que nem o que eu tenho Que nem o que tu tá usando A gente tem no The Weaver, não? É, se me deu um, eu acho Não, não te dei Você tava longe, daí... Bem legal de matar Quer trazer ela pra testar Claro, não, vou matar, vou matar Vou matar porque o The Weaver A gente precisa também da... Tá, deixa eu pegar esse drop amarelo aqui Porque a gente precisa da energia dele também Ele é boss Ah, uma espada e uma pike Beleza, gente Vamos lá, então, onde tá a Mirosa Geek Petulsa Kiki Estamos chegando agora Pra matar Vai morrer num tapa, na verdade Vou deixar você ir primeiro Beleza, tá onde? Tá aqui, ó Na minha frente Boa, frente? Ah, tô te vendo Aqui? Ah, aí, ó Quanto aí tem de vida? 900k, galera Olha o grifo! Ah, esse é o grifo Primal Esse é muito bom também Esse é o Primal Grifo É, esse aqui é muito bom também Vai ter chapéuzinho! Ó, ganhei o negócio todo É, eu também ganhei É, ele tem um cabelo diferente É, o... Vocês viram que o Weaver tem um chapéuzinho Nossa, 10 níveis eu peguei aqui Eu não peguei... Ah, é que você tomou agora É, é isso aí E peguei também isso aqui, gente Que é muito importante O foro deles Pra fazer as celas dele Bom que eles tomam bem pouco dano, né, gente? Dá pra ver que é bem de boa Ó, aí, ó Tô upando ainda Meu cabelo tá arrepiado em cima dele, meu irmão Nossa, coção de palha Que isso? Vou olhando ver se eu acho mais alguma coisa Que vergonha alheia, gente Quem é que fez isso daqui? Vai lá, vai lá, vai lá Aí, boa Vou dar uma banda aqui Eu tenho aqui, ó Nossa, que agentáveis bonita The Naceals Primal Primal? Olha, tem Primal Argentavis Eu não sabia Que legal Ó, tem Reaper aqui Ah, peraí Deixa eu matar pra pegar o couro dela Ó, dando 100 mil de dano já, gente Pra um voador Deixa eu pegar o couro dela Que é importante Ó, tem chapéuzinho e o grifo rosa Ah, é, grifo é o Primal, então Esse é... A galera falou que é um dos mais fortes voadores Não sei se é mais forte que essa aqui, né E o boss Que lindos Tem um rosa e um verde Ô, rosinha Dá pra domar nos próximos episódios, galera Sei que vocês gostam bastante de... É, 826 É pra esquerda aí Sei que vocês gostam bastante de... Pra cá Sei que vocês gostam bastante dos... Dos bichinhos, gente Essas voador Esquerda Olha aí, peraí Ah, é pronto E tem o vale Ela tem arrasante, né 6826 6826? Ah, tá Então é mais pra cá 6826 É ali, ó, gente Olha aí O que a meridão falou, ó Os primal grifos, ó Galera 476 Esse é um nível tão alto A cor, né Aqui não faz muita diferença Porque a gente acaba... A gente acaba... Podendo pintar eles Nossa, o que é isso aqui embaixo? Bicho caído Ah, é Os bichinhos... Nossa senhora Não fui eu que derrubei Aquela hora que eu tava domando no Kaikurumi Nossa senhora Eternamente deitado, velho Eternamente deitado Ah, o que é aquilo lá? Ah... Prima, vó Não, ela upou Upar um de vida, galera Ela toma muito pouco dano Tenente aos megatérios Será que tem uns magmasauros na ravina deles lá? Tipo, bons? É... A gente pegou já vários ovos de magmasauros Esse aqui eu acabei nem usando A gente acabou esquecendo Não, mas eu digo... O especial, sabe? Tem só o Tenensil especial Aqui, ó Que nem esse aqui, ó 728, ó Eles podem ser domados também Olha lá, ó Com flagrante dá um dano pra caramba Esse aí da frente Esse aí da frente É tapizeiro Olha esse Ketzal Tenensil zumbi Ketzal Ah, que massa Aí, galera Esse aqui que dá um daninho Dá um daninho, mas morreu A medusa tá aqui Então é mais dois terror, galera Ele é muito bom, gente Esse bichinho aqui imprintado Deve te dar uns 130 mil de dano E deve te dar bastante torpor Mas realmente Agora das criatruzes que sobraram Pra tamar A gente já tamou a maioria, gente Era difícil Ela era pra tamar de parqueira E a planta gigante Que a gente ainda não tem Então, ela é uma das que tem que sacrificar Tem que invocar Pra poder invocar ela Tem um Nossa senhora É, tem um Um altar Que eu já tentei colocar Mas faltava elementos Você usa a semente dela Mais 1500 elementos E aí você invoca ela E daí eu não sei Se ela vai vir Forte, ó Não quer tentar isso aí? A gente já Ah, a gente tentou No próximo episódio Já, a gente já testa Ela e tudo mais Tá Aí, galera Aqui tem milhões de vidas Deixa eu Dá 8 mil aqui, ó Aqui eu só quero Só pegar Aí, galera Dá um daninho legal Dá uma rabadinha agora É, dá pra matar uns boss O que? Ah, é O golem É o golem Só que tenências, né O golem mais forte Ah, vai morrer Com certeza É um giga ainda dos Procurar aqui, né, gente Aí, ó O golem O golem O golem deve ser tanque, né Quer vir ver? Deixa eu ver Agora eu fiquei curioso Vem daí Vai morrer antes de chegar Ah, tá Curioso, gente O que a gente precisava Apesar que a gente precisava Pra tancar Porque a gente queria tancar E a gente já dormou, né, gente Olha aí Calma aí Que você ficou dentro de mim Boa Sai do meio dos bichos Aqui tá Ó Ele tava arrebentando Esse giga Nossa, tomei dano aqui De grátis O giga tá O giga tá com um milhão de vida Você tá recuperando, né? É É É que ele não dá muito dano, né? Ó o golem aqui, gente Aí ele disse que o golem é nível baixo Vou tentar Matei Matei com uma gordida Ó a neve Que legal, né, meu Jó? Nossa, ó Lá em cima Tenei seu gigano Rosa Tem mais um nível Não dá pra ficar com o inventário Língua aqui Não dá, é, viu, gente? Não é só eu Não é só eu não, viu? Mas, galera Top demais Mais um EP épico Domamos, então, a Manticora aí Pra mostrar pra vocês Os poderes dela Ela é muito boa Mas eu acho que ela teria que ser domada Indo um pouco antes A gente matar aquele boss Principalmente o boss É Pino Não, o outro que deu a O escorpião Que me deu a uma picareta Que dá um milhão de torpor Picareta não Uma Uma pike E também, né O escorpião normal Dá torpor pra caramba Então Ela é uma criatura muito boa Porque ela é voadora, né? A grande vantagem dela Mas realmente Falando de torpor Pra domar ela Ela é um pouco mais difícil É mais fácil pegar um escorpião Mas é boa É bacana E pra quem gosta de Manticora, né, gente? É o bichão louco aqui Que vocês podem ter Que vocês podem estar domando E tamando tudo também, galera Então estoura o like Corre pro canal da Medusa Pra assistir A nossa série de Ark Vanilla Deixa o likezão Obrigado pelo carinho Valeu Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto